E a TV Ambiental faz a cobertura do 27º Salão do Imóvel do Espírito Santo, que este ano é virtual. O lançamento é hoje aqui no Ceremonial Oásis, mas as pessoas vão poder conferir neste portal que está aí no seu vídeo. Bacana, não é verdade? E eu converso com o Valdeci Torezani, que é um dos grandes incentivadores para que isso acontecesse, para que este ano nós não tivéssemos uma interrupção, não é isso, Valdeci? Isso, é um prazer dar essa entrevista aqui. Imobiliário Universal, 45 anos, 41 diademe, e nós estamos aqui hoje no 27º Salão do Imóvel, que teve várias formas que foi feita esse salão. Hoje está aqui 100% virtual, mas a Imobiliário Universal está patrocinando o almoço, para que tenha esse conchego, essa amizade, estar aqui com a presença de vocês. Ah, isso é muito bom, não é verdade? Não deixar a peteca cair nunca, ou seja, porque o novo normal chegou, que nós vamos fazer as coisas como antigamente, vamos adaptar também. Então, essa ideia de fazer virtual é muito boa. Agora, este é um momento bom para os imóveis, para os imóveis como terrenos, ou outros imóveis em construção. Qual o panorama que você vê para quem quer investir hoje em plena pandemia? Olha, o tipo da situação é boa do Brasil, do juros que está muito baixo, e então isso está ajudando muito, e nós estamos passando por um momento muito bom, tanto para loteamento, como para construção civil. Em geral, o momento é muito bom, muito promissor. Você acha que com a pandemia, as pessoas deram mais valor a construir casas, e não ficarem somente em condomínios, em prédios, ou verticalizadas? Elas voltaram à ideia de ter terrenos e construir, e teram vindo um pouquinho mais reservada? Sim, claro, essa tendência aconteceu. Então, muitas pessoas pensaram de ter, como você está falando aqui de ambiental, viver mais com o seu quintal, com os seus animais, ficar mais próximos dos filhos, com mais brincadeira. Então, eles sentiram essa necessidade. Mas o mercado, em geral, está muito bom. Está aquecido, né? Está muito aquecido. Graças a Deus, porque ele gera um monte de obra que é muito importante também para a economia local, né? E a Imobiliária Universal está lá, 45 anos, 21, 21, 8, 9, 8, 9. Ou seja, você já sabe o telefone para ter o seu terreno, hein? Ótimo. Obrigado. Obrigado por esse parabéns, viu? Obrigado, é. 27º Salão do Imóvel Ademe. Oferecimento Imobiliária Universal. 21, 21, 8, 9, 8, 9. E Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.